Todos os modos, só de uma forma diferente. Vou botar uma harmoniazinha tocando aqui. Primeiro e quarto grau. Dó, que você acha maior e Fá maior. Fica tocando essa base. Vou mostrar pra vocês de uma forma diferente. A gente tem o costume de fazer sempre reto, né? Hoje a gente vai fazer três notas por tempo. Em tercina, que fica mais fácil. Vamos fazer três notas por corda. Só que ao invés de fazer na sequência, a gente vai fazer as primeiras três notas. Dó, Ré, Mi. E vamos pular o Fá, Sol, Lá. E vamos fazer Si, Dó, Ré. Vamos fazer isso pra todos os modos. Sempre pulando o segundo desenho. Já dá um outro efeito. Entendeu? Eu pulo o segundo bloco de três, eu pulo. Então eu faço Dó, Ré, Mi. Aí pulo o Fá, Sol, Lá. E faço Si, Dó, Ré. E volto no Fá. Fá, Sol, Lá. Esse é o primeiro modo, o Dó, né? A mesma coisa pro Ré, Dórico. Pulo aí. Mesma coisa pro Mi, Frígio. Mesma coisa pro Fá, Lídio. Sempre três notas por tempo, tercina, tá? Agora Sol, B, Sol, Lídio. Tão reparando? Faço o primeiro três bloco, ó. Três notas por tempo. Pulo um. E volto nele. Agora é Óleo. Partindo de Lá. Agora o Lóculo. Agora o Dó. Jônio. Vou botar a base um pouquinho mais alto pra você destacar como fica bacana, cara. Tá lá, Dó e Fá. Dó e Fá. Começou. E Sol. Fá. Estou brincando, dentro do disco que eu passei, estou fazendo de outras formas. Vou ao contrário, vou de baixo para cima, vou ao contrário, vou de baixo para cima. Vou de baixo para cima, vou de baixo para cima. Vou de baixo para cima, vou de baixo para cima. Vou de baixo para cima. Vou de baixo para cima.